Foi aprovado em segunda discussão e por todos os vereadores o projeto de lei que autoriza a doação diária para a construção da sede da ADFIP, Associação dos Deficientes Físicos de Poços. Muito importante no nosso município que cresceu muito nos últimos anos e agora poderá desenvolver um trabalho ainda maior, um trabalho de melhor qualidade. Então a Câmara hoje deu uma demonstração de preocupação realmente com as causas sociais e nós esperamos que a ADFIP possa mais rápido possível realizar esse sonho de ter a sua sede própria. Hoje a ADFIP atende cerca de 100 pacientes e mais de 60 estão na fila de espera. Vai melhorar demais a qualidade dos nossos atendimentos e isso vai refletir no resultado e a gente vai poder ver com que os nossos pacientes então tem uma qualidade de vida bem melhor. Foi aprovada também por todos os vereadores a lei que institui o Dia Municipal do Comércio Justo. É muito importante o Comércio Justo porque o Posto de Caldas é considerada hoje a primeira cidade da América Latina do Comércio Justo. Até então não se tinha isso e eu fico muito satisfeito. Além disso, vários pedidos de informação foram apresentados. Um deles é sobre a contratação da empresa que está fazendo a limpeza da cidade sem concorrência pública. Nós achamos sim que a cidade precisa ser cuidada, que a cidade precisa realmente ter essa limpeza toda, mas nós precisamos também cuidar do dinheiro público, da responsabilidade com o dinheiro público, da forma como as coisas são feitas. Eu acho que esse é um papel fundamental do legislador, é buscar essas informações quando nós apenas ficamos sabendo aí pelo diário oficial da contratação dessa empresa, que inclusive já está atuando aí na cidade. A vereadora Zezé Scaciotti quer informações sobre recursos liberados para a compra de um aparelho de raio-x para a policlínica e que até agora não foi adquirido. Esse pedido foi feito em parceria com o vereador Marco Sansão, Jonei Eiras, sobre uma verba de estado do ano passado, 2012, de março, que foi dispensado 40 mil reais e depois em maio vieram os outros 40 mil reais, totalizando uma verba de 80 mil para a compra de um aparelho de raio-x e que até hoje nós não sabemos o que foi feito, nem com a verba mesmo, porque na policlínica não está o aparelho de raio-x. O vereador Tiago Cavelanha está preocupado com a fiscalização do serviço de vans dentro da cidade e principalmente de um estado para o outro, porque de acordo com a lei federal é proibido. Nós nos preocupamos em saber a quantas anda a fiscalização desse decreto, o cumprimento desse decreto, se realmente essas vans estão sendo fiscalizadas, se essas vans estão sendo vistoriadas com o rigor necessário, para que acidentes como esse que aconteceu semana passada não voltem a acontecer. Não é uma lei municipal, mas é uma lei federal. Então acredito que isso demande um trabalho maior que já ultrapasse a esfera aqui do município para chegarmos a uma solução.